A disputa final, a tensão é grande, ele se autorizou Abriu a porta, ele vai dar meu menino com a sua carupa Vai entrar rodando na sua mão, entrou Joga o braço atrás da nuca Cadê o grito na galera? Pode aplaudir Uma, duas, deu Tempo! Claudinei Matias, 5 anos de primavera Ele joga o chapéu, ele comemora, ele termina a etapa invicto sem cair de nenhum touro Dá uma olhada aqui, conjunto na pista de Rinópolis O excelente touro Iporá da Califórnia do Chiquinho Seta na mão do Bob, olha como é que ele escorre na esquerda e manda o braço pra cima Queixo coladinho no peito, olhando fixamente na cabeça do touro, lutando a todo momento Cai em cima da pinta, em cima dos oito segundos Ele faz uma amostra, ele vai assumir a liderança do rodeio e anota nos telões do E.V.O.B. Oito segundos Oito segundos